tá virando rotina isso aqui em pois bem a notícia é a seguinte depois do famico mini do nes mini do super famico mini do super nintendo mini do mega drive mini e do neo gel mini agora foi anunciado pela sony o playstation mini e o playstation videogame icônico há 25 anos atrás ele era anunciado por uma mega empresa a sony há um valor muito abaixo do mercado todos os principais concorrentes vão ser lançados a $299 no entanto a sony baixou o valor para 199 dólares na e3 daquele ano que a e3 é o maior evento de videogames aqui do ocidente se você não sabe disso ou quer saber mais eu fiz vídeo aqui no canal exatamente desse checkmate que essa mega empresa a sony conseguiu fazer nos concorrentes tem muitos casos que o playstation roubou a cena a história do final fantasy que também está aqui no canal é uma delas final fantasy só saiu para os consoles da nintendo até chegar o playstation mas vamos voltar para o mini pelas imagens que a gente viu ele é uma reprodução fiel do primeiro playstation então não é esse que tá aqui do meu lado esse aqui que tá do meu lado vocês veem que o design é mais limpo a saída a ver é própria para o console da sony o playstation mini ele vai ser baseado nesse aqui que até tem imagem aí para você ver você vê que na traseira tem saídas de áudio e vídeo aquelas coloridinhas ó e tem muito mais coisa que é um design mais sujo digamos assim mas esse aqui é o primeirão eu tive esses dois modelos um dia eu conto a história para vocês e é uma reprodução tão fiel que até a caixa é o mesmo design do primeiro modelo o tamanho dele vai ser 45% menor que o original eles até colocaram uma foto do original e domine uma do lado da outra o console vai ter saída hdmi e entrada para controles mas os controles não vão ter essa entrada aqui não ó pelas imagens parecem entradas usb o controle que vai ser comercializado ele vai ter fio e os modelos não vão ser desse aqui não vão ser do primeiro modelo não vai ser do duosho vai ser baseado nesse aqui ó o controle clássico mesmo do playstation pelas imagens você vê que tem entrada para memory card mas eles estão dizendo que vai ter um memory card virtual dentro do console em relação aos jogos olha só que interessante o site da sony diz que vão ser 20 jogos pré-carregados e vou dar ênfase nesse pré-carregados porque a sony nunca foi tão rígida quanto a nintendo em relação a softwares e ainda que essa palavra pré-carregado de a entender que vão poder ser colocados mais jogos no sistema a princípio os 20 jogos não foram anunciados na sua totalidade mas a sony disse que escolheu 20 jogos que mudaram a história dos games encabeçando com final fantasy 7 teken 3 rid racer type 4 jumping flash e wide arms a principal diferença em relação aos outros minis é que esse tem data de lançamento e valor já estipulados o lançamento vai ser no dia 3 de dezembro a 99 dólares um detalhe da foto oficial é que ele é bem pequeno e parece que um cd não cabe lá dentro como não foi mostrado nenhuma imagem ou vídeo com ele abrindo a tampa a gente não sabe ainda se ele vai poder entrar cds ou qualquer coisa desse tipo porque jogos de playstation é fácil de encontrar principalmente aqui no japão onde eu estou mas e aí eu quero saber de você o que que você achou desse playstation mini você vai comprar quais jogos você acha que tem que ter no aparelho gostou dos jogos que vão vir nele mas então é isso eu sou issui obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais